E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com Forza 7, vamos dar um iniciar corrida. Galera, estou de volta aqui no controle, tanto eu quanto vocês, todos percebemos que as minhas gameplays aqui de Forza fluem melhor no controle. Então, em função disso, voltei a jogar no controle e inclusive estou no Xbox One. Galera, esse game aqui está fenomenal, estou curtindo muito, estou me divertindo demais com ele. Tem sido um desafio bacana gravar os vídeos aqui de Forza, porque fazia muito tempo que eu não gravava gameplays de jogo de corrida. E fazer isso aqui fluir bem tem sido um desafio, mas é um desafio bem divertido. E valeu aos que vêm acompanhando a série, se puderem deixar um gostei nos vídeos eu agradeço, ajuda muito. E vamos seguir aqui na Honestidade, sem maldade, fazendo ultrapassagens limpas e bonitas. Isso, Eduardo. Boa, Dudu. Meu Deus. Que bom que tinha um pedaço de asfalto ali, né? Se bem que a gente perdeu posição aqui, mano. Não gostei de perder essas posições aqui, que tristeza. A gente está correndo aqui em um circuito que se chama Road Atlanta. Adivinhem onde fica? Exatamente, em Atlanta. E... Será que fica em Atlanta? Pesquisa aí. Mas... Essa aqui é uma pista maravilhosa, mano. Que pistão gostoso. E a vitória é nossa? Espero que a vitória seja nossa. Eu poderia garantir que a vitória é minha, se a minha esposa se chamasse Vitória. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Que engraçado. Bela piada, Eduardo. Parabéns, mano. É um humorista mesmo. Mas... Vamos aí, ó. Acertamos um cone e acertamos outro, né? Aqui a gente não tem preconceito. Tem sim, eu acabei de deixar um cone de lado. Nossa, velho! Que acidente! Meu Deus! Caraca, o cara ali bateu na gente, obviamente. A culpa foi toda a dele. Ali, ó. Vocês viram que ele bateu na maldade, né, gente? Onde já se viu, velho? Que errado isso, mano. Que errado. Mas sigamos aqui, ó. Acelera, mano. Acelera. Você tá vendo isso? Você tá vendo isso? Não tem ninguém aqui ao meu lado, galera. Eu tô falando sozinho. Mentira, eu tô falando com vocês. Acelera, carrinho. Põe por dentro. Isso, ultrapassagem limpa. Essa curva aqui que é complicadinha, né? Acelera, mano. Tamo em quinto. Eu acredito que dá pra melhorar. Eu boto fé. Acelera, acelera. Já acelera, põe de lado. Não, 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 não. Tá errado aí, cara. Tá errado, mano. A gente vai muito na fé. Isso, limpinho, limpinho. Como assim não deu certo, mano? Essa estratégia aqui, cara. Lembrando que estamos num nível de dificuldade bem alto, tá? Então eu sempre tenho isso pra usar de desculpa. Não sei qual que é a desculpa de vocês. A minha é essa. Vai, mano. Freia violentamente. E acelera. Dá pra ultrapassar, hein? Oh, meu Deus. Que acidente. Nossa, o game não deixou a gente retroceder, velho. Tudo bem. Chegamos em quarto. Nossa. Caraca, mano. Incrível, velho. De forma limpíssima. Fizemos a ultrapassagem magnífica. Chegamos em quarto. Que porcaria, mano. Tô chateadão, mano. Tô chateadão. Partiremos para... Oh, terceiro no campeonato. Aí sim, Dudu. Caraca, velho. Que que foi aquela batida, maluco? Claramente a culpa foi do adversário. Claramente. Então, vamos aí. Próxima corrida em Silverstone. Inglaterra. Chuva. Claro, né? É, meu. O Piquet já reclamava das chuvas do tempo lixo que faz na Inglaterra. Antes conviver com um tempo ruim do que com uma péssima sociedade, pelo menos, né? Esta é a minha opinião. Vamos aí. Circuito de Silverstone. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dificuldade está no especialista. E é aqui que a gente vai manter pelo menos por enquanto. Ok? Eu cheguei a jogar no profissional aqui, né, galera? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza. Vamos. Vai. Vai. Boa largada. A gente sempre larga atrás, né, cara? Isso que sacanagem demais, mano. Boa. Boa, Eduardo. Meu Deus. Isso, Dudu. Apoia nos adversários. Ha, ha, ha. Beleza. Oh, está me prejudicando ali o cara, mano. Nossa, velho. Cara, para de me prejudicar, mano. Deixa eu seguir a minha linha aqui. Nossa, eu estou bem chateado aí com a péssima atitude do nosso adversário. Finalmente passamos esse lixo. Sem entrar nos boxes, né? Cara, vai e entra nos boxes sem querer. Nossa, era fechada demais a curva. Nossa, que erro patético. Mas eu não vou usar o retroceder. Acelera essa porcaria, mano. Chamar um carro desse de porcaria. Imagina a situação. Claramente alguém que não tem noção de nada. Cara, o tempo está muito louco. Acelera, Dudu. Boa. Estamos chegando no cara ali, velho. Será que rola da gente vencer a corrida? O cara está muito isolado, velho. Do resto. Acho que não dá não, mano. Já nem dá mais para ver ele direito, quase. Bom, do jeito que o codec do YouTube é cagado, se pá, não deu para ver pelo vídeo no YouTube mesmo, né? Deu para eu vê-lo a reta toda. Não sei no vídeo aqui. Vamos, Dudu. Por favor, sem errar essa curva. Isso. Nossa, primeira marcha não dá para nada nesse carro, velho. Ah, galera. Não fomos mal. Vamos concordar que mal não fomos. Não fomos mal. Isso aí. E a nossa melhor volta é 1,23 e 8. A mais próxima foi 1,25, velho. Cê é louco, mano. Quanta velocidade. Só faltou um pouquinho de, né... Limpeza, clareza, honestidade, respeito, paciência. Ok, uma graninha para a gente, experiência. Vamos continuar. Vamos seguir para a Daytona. Circuito misto de Daytona. Daytona aqui tem o circuito oval também. Mas a gente vai na versão mista. E vamos nessa. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, galera. Ajuda demais o canal. Ai, que loucura, mano. Eu fui, tipo... Eu tenho mania de ficar mexendo no analógico quando eu estou esperando. E eu fui fazer isso aqui e comecei a mexer nas opções. Não foi a intenção, perdão. Então, aqui está a Daytona. Vamos Daytona nessa corrida, hein. KKKKKKK. Aí sim, velho. Humor. Hashtag engraçado. Aí eu faço essas piadinhas, sempre aparece um... Um marmanjo triste com a vida. Seus vídeos são muito infantis. Não, mano. Infantil... É quem tem medo... De dar uma brincada... E parecer imaturo. Opa, cara. Você ficou ali nos pneus, velho. Que triste para você, mano. Caraca, mano. Os caras correndo sujo ali me fecharam feio, velho. Não, eu vou ter que usar o retroceder aqui. Perdão. Acreditem. Eu também não gosto de usar o retroceder. Eu sei que vocês não gostam quando eu uso. Acelera, mano. Cara... É muita sujeira, velho. Essa parte aqui de dentro do circuito, ela é... Ela é estreita para caramba, mano. Sai da frente, mano. Cê é lerdo. Vamos. Entrar na parte do oval aqui. Acelera, Eduardo. Caraca, mano. Eu queria pegar um vacuozinho... Por trás gostoso. Para a gente ganhar velocidade. E realizar as ultrapassagens. Mas parece que a gente não chega no cara da frente. Opa. Meu Deus. Que troca de marcha péssima. Ixi, mais um trecho do oval, mano. Leves deslizes. Erros. Vacilos. E eu por dentro aqui. Eu devia estar por fora, né? Sei lá, velho. Será que alguém quer nos ultrapassa... Opa. Aí não, hein. Aí não, cara. Aí não, queridão. Ultrapassagem limpa. Mais uma vez. O quê? O cara me passou de volta. Ah, mano. Essa curva aqui é horrível de fazer, cara. Eu sou horrível de fazê-la, na verdade, né? Vamo aí. Nossa, tava bem na hora de trocar de marcha, velho. Fui pego desprevenido ali. Caramba. Mano, eu não me adaptei com as marchas desse carro, velho. Aí. Acelera. Pô, ainda dá pra passar mais um, hein? Eu acho. Vai, mano. Passei, 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 passei. Abraço. Tentar ficar aqui, assim, meio que pra pegar o vácuo. Mas é difícil, mano. Dá medo de bater na parede ali. Opa, mano. Esse vácuo delícia. Meu Deus. Ih, eu acho que eu caguei com a corrida, hein? Será? É a gente dar uma fechada, amiga. Uma bloqueada na passagem amistosa. Se alguém tentar passar a gente. Ficar na parte alta aqui. Tentar pegar o vácuo. Tá muito longe pra pegar vácuo, eu acho. Sei lá. Mas segundo lugar, mano, é uma evolução, né? Já é uma evolução, cara. Beleza. Ok. Vejamos o... O pós-corrida. Beleza. Terceiro ainda. Sacanagem. Queria mais do que isso. Subimos de nível. Agora, eu vou pegar o mini, galera. Porque a gente precisa de pontuação de colecionador, véi. Eu sei que a gente tá precisando aí de... De pontuação de colecionador, então, né? A gente vai passar pra Road America. Que é uma pista bacana, véi. Road America. Road America. Vamo aí. Iniciar corrida direto. Isso acelera, mano. Vai, Dudu. Boas trocas de marcha. Olha quanta ultrapassagem, mano. Acelera, acelera. Acelera essa porcaria de carro ruim. Como eu falei pra vocês, péssimo carro, né? Valeu pela ajuda. Foi mal aí. Se eu prejudiquei um pouquinho a corrida de vocês. Eu só tive a intenção de ultrapassar. O resto foi... O acaso. Vamos aí. Vamo aí. Isso. Meu Deus, galera. Meu Deus, galera. Não pode. Não acredito, véi. Não, vou ter que retroceder ma... Que triste, mano. Muito difícil, véi. Difícil, mano. Acelera, acelera. Reta principal aqui, eu acho, cara. E a última corrida da temporada, mano. Não podemos fazer feio. Já... Não podemos fazer feio, né? Com todas as ultrapassagens limpas que eu fiz e a... A ausência de usar o retroceder. Quem tá fazendo feio, será? Isso, Duduzinho. Ensina pra esses caras como pilotar, mano. Ah, não. Um carro... Cara, é mó difícil controlar esse carro aqui. Acelera. Aí. Eu não precisaria... Tá sendo tão louco... Se o nível de dificuldade... Se o nível de dificuldade estivesse mais baixo. Mas ele tá num nível que eu preciso ser insano, tá ligado? E sendo insano, a gente ia errar mais, né? É a lei da vida, praticamente. Isso que eu expliquei agora. Ah, essa curva é muito difícil, velho. Ela é muito difícil. Caramba, mano. Nossa, os dois primeiros estão muito longe, cara. Que triste. Eu não vou deixar a cara me ultrapassar, não, velho. Nem a pau. Tentar ser bem conservador aqui, vai. Bela curva. Bela curva, Eduardo. Olha! Mano, eu preciso freiar mais, cara. Eu tô sendo tão louco, mano, que eu não tô freando direito, velho. Só pode ser isso. Vai, Dudu. Agora, essa curva é bizarra. Cara, melhorei muito o nosso tempo. Mas não foi o suficiente. Valeu a pena. Eu aprendi uma lição aqui, cara. Freio e mais. Pra acelerar antes. Eu faço muito isso no kart. Obviamente. Mas aqui no videogame é mais difícil controlar, né, cara? Tamo aprendendo também. Show de bola. Agora, continue por aqui e não feche o vídeo. Vai ter mais uma corridinha. Obviamente. E vamos ver como ficou. Segundo. Tá, ok. Ok, né? Ah, eu pulei o resultado do campeonato. Segundo na corrida, eu já sabia. Terceiro geral. Ok. Beleza. A gente precisa de mais carro pra poder melhorar a categoria, pra poder entrar em outras corridas. Ok. Beleza. Se a gente voltar aqui no campeonato de entrada... Se a gente voltar aqui no campeonato de entrada... Oh... Esse aqui me parece interessante. Esse aqui, hein? É claro que dá pra correr com quadriciclos. O RZR da Polaris é um veículo de... Eu vou comprar, cara. Não precisa me convencer. Comprei. Vai ser interessante e diferente e divertido, então. Justo. Nossa, vamos correr na Catalunia. Ok. Mas numa... Versão pequena do circuito. Show de bola. Oh, 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 oh a imbecilidade do garoto. Oh, 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 olha. Observe bem a imbecilidade do menino. Vamos ver o que acontece. Aí sim. Circuito escola. Eu tô precisando mesmo, né? Vamos, Duduzinho. Vai ser da hora. Bota fé. Da hora. Nossa, e o barulho desse motor. Eu vou até ficar quieto pra vocês prestarem atenção. Nossa. Nossa. A dirigibilidade desse carro é bizarra. Mano, eu tô fazendo muita cagada, véi. Nossa, mas é muito estranho dirigir isso aqui. Parece que ele não vira nada. Aí do nada ele vira de repente. Vamos, carrinho. Acelera, véi. Eu não quero ser humilhado. É muito estranho. Ele freia muito. Caramba, mano. É muito diferente. Eu achei que ia ser mais fácil. Ó a cagada. Vamos, carrinho. Nossa, muito bizarro. Uma décimo segundo é muito lixo, né, véi? Quando eu tava dominando outro carro, a gente vai e troca de carro. E é uma parada totalmente diferente, véi. Meu Deus. Caramba, véi. Tô chateadão. Triste, mano. Cês gostam de ver eu me ferrar também, né? Eu tô ligado. Ah, não. Não vou ser ultrapassado nem a pau, véi. Pior é que eu quase fui. Mano, eu preciso encerrar bem esse campeonato, cara. Pelo menos esse vídeo, né? Ó que lixo. Que péssimo. Nossa, eu tô nível 2 ainda de colecionador, cara. Tô me sentindo travado por essa mecânica de colecionador. Eu vou mais uma corrida, cara. Mas eu vou diminuir a dificuldade aqui. Eu tô... Eu tô... Tô exagerando aqui. Demais. Será que eu ponho alguma modificação, véi? Não, não vou pôr. Rio de Janeiro. Circuito de Orla. Vamos aí, cara. Por favor, mano. Representa. Representa a falha que é a sociedade, né? Representa os males do... Da sociedade. Isso. Ó, por enquanto, não tamo mal. Por enquanto, não tamo mal. Mas daqui a pouco eu vou frear e aí vai dar uma cagada. Opa, obrigado pelo Totó, amigo. E isso, Dudu. Aí sim. Sai da frente. Ah, não. Ah, os caras me fizeram perder muito tempo, véi. A culpa é toda deles, obviamente. Isso. Eu tô muito rápido. Eu tô muito rápido. Ah, não. Vai. Ultrapassa. Não. Será que vai? Sai da frente, ouve. Isso. Cuidado com os pneus. Tudo errado, mas deu certo. É bom, né? Quando o errado dá certo. É nada, moleque. Pra vai, assalto o banco, ficar rico. O errado deu certo. Não é bem assim, né? Por favor. Olha. Sai da minha frente. Vai, cara. Aí, Dudu. Mano, sai da minha frente, véi. Eu vou ser obrigado a te colocar na parede, mano. Eu não quero fazer o mal aos outros. Acelera, acelera. Pô, mano. Quarto de 18, ok. Aceitável. E quase que a gente passa os caras aqui ainda no fim, hein? Mano, esse jogo é muito bom. Dá vontade de parar de jogar, véi. Eu vou encerrar aqui, que acho que o vídeo tá com um bom tamanho já. E... Caraca, foi um vídeo triste. Eu joguei malzão, mano. Tô chateadão. Mas no próximo a gente inverte a situação. Obrigado aí, pela atenção de todos. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E... Tamo junto. Confiram a minha fanpage facebook.com.brksedu. Twitch.tv.brksedu. Twitter e Instagram são brksedu. Show de bola. Vamos ver o que acontece, nada. Tristeza. Só tristeza acontece por aqui, cara. Tragicuzinho isso aí. Próxima pista, Virginia. Na chuva, pelo visto. Tô pronto, cara. Só vem. Bom, galera, é nóis. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.